E aí E aí E aí E aí E aí Aô galerinha Tudo bom com vocês? O nó está bom hein? Graças a Deus Começando mais um vídeo Aqui no canal pra vocês Pra quem é novo aqui Nós somos o casal WK O nome dele é? Falou O meu nome? O meu nome é Warney E o meu é Kessia Nós somos o casal WK Nós estamos indo ali numa represa Pra quem não sabe também Estamos aqui no meu sogro Só ver o vídeo anterior Vocês vão ver que a gente estava vindo pra cá E os imprevistos também que deu na estrada E aí Estamos aqui Vamos tentar pegar uns corrozinhos Uma extraíra ali Pra moto na jantar Eu estou com muita vontade de comer peixe Faz dia que nós não comemos um peixe frito Um corrozinho né Um corrozinho né Cacau gente A gente veio pra trabalhar Cacau tem muitos maduros E aí veio pra Amanhã começa o trabalho Nós trabalho Olha o rosto da anta O rosto da anta O rosto da anta Alguém aí conhece a anta? Olha aí Assim ó Três unhas aqui ó E essa aqui A anta Então A anta O pai falou que a anta está comendo cacau Ixi Então ela está por aqui de noite né meu bem De noite tá Bora lá Aí ó Está tendo bastante cacau maduro gente Já está passando a época de colher ó Então Tem bastante serviço aqui na roça Tem que fazer um chiqueiro É um curral ou é um chiqueiro? Vai fazer seu pai? Um curral Um curral Mas eu não sei se a gente vai filmar aí É depois É Não sei quando que vai ser sabe Olha ele lá Bom galera Chegamos aqui no local Represa aí que todo mundo conhece No fundo da terra do meu pai E vamos tentar pegar uns corró E quem sabe até umas traíras aí Já está quase na hora De ir embora Já é quase seis horas né meu Cinco e pouco né Cinco e quinze já Aqui começa a escurecer mais ou menos De seis e meia em diante Seis e vinte, seis e meia Vamos ver se nós conseguimos pegar alguma coisa Varinha de bambu ali ó Como vocês estão vendo Varinha de bambu Ela vai tentar um corrózinho Se pegar um corrózinho Não vai fazer ele de risco Para pegar uma traíra E eu também vou jogar a minha Nós trouxe duas bambus Vocês viram aí né Bateu lá Então acompanha aí Aqui Promete Ó Pegou Oi Filma Filma Uma piaba Será que deu para pegar Deu sim Fiz lá da dela Vai virar isca Vai virar isca Vai virar isca Vai virar isca Deixa ele ver Oi mãe Vai virar isca Para não pegar traída É Eita Quem está com sorte hoje é eu Pega muito isso aí para nós Chama Chama Eu estou aqui ainda Esperando Não beliscou não Sabe Vamos ver Hora que beliscar Vai ser a hora do peixe Né amor Agora eu vou armar a minha Já vai colocar Só trouxe uma só Não Mas aí pegando aí Rapaz É o que importa né Quero Já Pirulito Ele está embaçando Com o cachorro Ó Olha o ciúme Aqui vou me Bora Hein peixinho Vem Peixinho Para te comer Nada Ó Estou pescando Plampa Agorinha sai Vai Tá pegando aqui Uhum Oi galera Ó O vídeo que eu fiz de pescaria Lá para o outro canal Eu botei umas iscas de uns corró Estava meio grande A galera falou Ó Essa isca está grande demais Realmente estava grande Mas essa aqui ó Essa aqui está do tamanho bom Uhum Para pegar as traíras que tem aqui né Tem uma traíra grande Então eu vou jogar ela assim mesmo E vou deixar ela aqui de espera Aqui né Essa porquilha aqui assim Pega o arremesso Eita Pega o arremesso Corta E o pirulito é que brinca aqui ó Amor Eu perdi a piaba Você perdeu a piaba Perdi Perdi Por que? Olha Por que? Eu vou pegar a outra agora Ó Vou pegar agora ó O que é isso? A piaba foi para um lado E o arroz foi para o outro Eu nem vi A piaba foi para um lado Sim E o arroz foi para o outro Eu sei que eu já ia pegar uma traíra Ó Eu devo pegar um peixe diferente na vara aí Vai quebrar, vai quebrar Calma, calma Vem cagada Calma senão vai quebrar mesmo O que é isso? Não sei Ah, é um tambaquinho Ela pegou na minhoca Pegou Vai quebrar, vai quebrar Olha Uh, que top Será que vai quebrar? Não, ela vai escapulir Será? Ó Não consigo puxar ela não Vai Vai lá pela ponta A gente já tinha desistido de pescar Ah, cansou A gente mudou de ponto Estamos na represa do meu pai, né? É Aqui pertinho da casa Falou, não, vamos embora Aí nós testou aqui E deu aqui O que é que saiu? Cuidado que vai quebrar a vara A linha Ih, ó Tanto que essa bicha bruta Tira a capa aí, irmão Dá uns prints aqui Aí você tira uns prints aí Pra ver se dá capa Não, foi engraçado Pega mais embaixo Pirulito Vai escapar De jeito aí Vai ver Sai, pirulito Nossa Um anzolzinho desse Um anzolzinho pequenininho, né? Uhum Do filme assim que é acreditável O tamanho do anzol, galera Do músculo Nunca imaginei que tinha um tambaquinho aqui Eu falei, ó Vamos pegar uns corrói, eu acho, né? Uhum E salvou o vídeo Isso aqui já dá um frito, né, irmão? Dá, dá sim Agora na janta Mas a gente vai continuar Pode pôr no chão, hein? Peraí Segura Uai Uma tambaquinho na varinha de bambu Cominhoca Isso, cominhoca E esse capo dela de novo Para E ela puxou o devôo Nossa, e puxou e tufou Mas você que ia quebrar a vara, né, amor? A varinha de bambu é bom, né? Nossa, dá uma emoção Só horror Bota o dedo aí Bota você aí É doido, né? Massa, né? Quase? Você vai fritar pra mim? Vou Pra gente Eu falei, irmão, eu tô com vontade de comer peixe Não vamos desistir, não E aí, ó Deu certo É Aí Top Vamos tentar amar um pouco Mas se não der nada Já tem um frito Agora nós mostra a frita também A que você tá perdendo Não, mãe, não tem nada, não Agora Agora Já garantiu o frito, né? Qualquer coisa Se vier mais Sejam bem-vindos Se não vier Esse vai ser o frito da noite, né, meu bem? É verdade Então Bora lá Um vídeozinho rapidão aí Olha o Tambaquizona O pirulito atacando o peixe Ei Isso não é pra você, não Pode ser que frito A gente te dê um pedaço Mas agora tá cru Pelo jeito Tá escutando não, rapaz? Hum? Bora Aqui, esse eu resolvi eu tentar com a ação de cachorro, galera Já que deu uma tampa aqui Né, amor? Uhum Joguei umas aqui Vamos ver Vamos pegar mais um É aí, janta gostosa Um Um Só que o selinho aqui frito, empanadinho Fica bom, hein? Tá bom demais Olha pra baixo Isso aqui Tá gravando isso? Tô Olha isso aqui Perdão, eu pedi na ração do cachorro A Kessy acabou de perder um peixe grande, galera O maior é o sempre que escapa Mas deu uma puxada boa Caiu na água Não, ele jogou O peixe abancanhou Não deu tempo nem de gravar E quando ela puxou A vaga A vaga envergou E ele soltou Agora ela vai jogar de novo E o preleto quer comer a ração toda Olha lá Tá que bate Não jogou a ração na água Os peixes tão doidos Tão com fome Tão com fome É, como elas tão com fome Qualquer coisa que cair na água Elas atacam As coricas não calam a boca, galera Calam a boca Essa maritraca Mas é bom, né, amor Olha lá Bateu de novo É gostoso demais O barulho da natureza Olha Isso aqui tira o estresse De qualquer um Ainda mais se pegar peixe Olha lá Tá batendo Você vai pegar outro, amor Eu tô Eu tô com Ah, eu vou pegar Quer dizer Você vai pegar um Eu tô com um bambuzinho Aqui ainda, galera Vai que eu pego um As coricas não param Só que já é seis horas, né, amor Eu tô com fome Tá pronto? Caralho, já tô no meu segundo prato já. E aí, ficou bom? Vai comer não? Vou jantar daqui a pouco, vou tomar um banho. Tá com a roupa de serviço aí do pai ali. Tá com a roupa de serviço aí. Peixinho frio, Dona Negra já tá aí com o pratinho também, né? Tá bom, viu? Parabéns. Quem fez? Eu fiz, você que pegou. Então, tá ótimo. Só o filé. Aplumadíssimo. Fala nisso, pai. Eu gravei o carro do Tival que tinha estragado. Ali no atoleiro, lembra? Estourou a mangueira. O que que resolveu? Nem eu sei. Eu levei ele no caminhão, botei ele em cima do carro. Tem uma manhãozinha aqui. Você levou? Você levou? Levou pra cidade. Igual aquela vez que nós fui lá buscar o seu lá, né? É. Quem acompanha os vídeos há muito tempo vai lembrar desse. Vai lembrar do que eu levei do... O meu carro, né? Do meu anil, fui lá buscar. Aí na pescareta eu fui lá e não tinha problema. Aí eu fui lá e busquei ele. Aí quem quiser lembrar, lá é do mesmo jeito. Do mesmo jeito foi do Tival? Foi. Peguei ele ali no seu manel. Aí eu levei pra Tucumã. Eu levei ele em cima do caminhãozinho. Já arrumou já? Já arrumou. Já arrumou. Ficou caro? O que que foi o problema? O problema lá foi que ficou barato. Só uma mangueira que estourou lá, né? Do radiador e tava esquentando muito. Ah. O gás que tava esquentando não tinha como andar. Ele teve que levar em cima do caminhãozinho. Então foi só a mangueira mesmo, então. Foi. Tá muito louco. Aí, ó. Quem tava perguntando, tá aí a resposta. Tem um monte de mensagem lá, o povo perguntando. O caminhãozinho... O carro dele foi em cima do caminhãozinho. É. Vai só o filé. É igual o meu. O meu foi desse jeito uma vez. Então é isso. Tá respondido aí, ó. Fritinha. Tucumã de boa, tranquilo, já arrumou. Já tá arrumado. Ele levou lá pra Tucumã mesmo. Foi. Então é isso aí, galera, ó. Vídeo de pescaria aí. Só o filé. O Icro tá lá no fundo. Dá um joinha aí, Icro. Olha assim. Olha aí, ó. Aí, o Icro não perde nenhum vídeo nosso. É a espada do vídeo. É. Finaliza, bebê. Você quer boa pra finalizar? Tô comendo. Então é isso, galera. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se inscreve aí no canal. Batendo 160 mil. Obrigado pelos 160 mil inscritos. E até o próximo vídeo. Tchau. Falou. Tchau. Tchau.